estamos ao vivo Olá pessoal, bem-vindo novamente ao Giro das 21h30, a gente tá aqui de segunda quinta, pra mim hoje eu tô muito feliz, porque eu tô aqui com um pernambucano, um músico extraordinário, eu tô falando do Otto, um cara que teve coragem de se posicionar nos momentos centrais da luta política desse último período, Otto. Eu me lembro de você no evento com o Lula, naqueles momentos decisivos, entendeu? Então, primeiro, meu irmão, prazer enorme, eu sou um paraibano, sou teu vizinho lá de Pernambuco, pra mim é um grande prazer estar conversando aqui contigo. A Paraíba, eu acho que a Paraíba é Pernambuco, acho que até na formação geográfica ela é Pernambuco, sabe? Nas famílias, na representatividade. Você sabe que a Ariano Soassuna nasceu na Paraíba, né? Paraibano, paraibano, paraibano. Mas, Lindeberg, eu queria fazer uma pergunta pra você. O que mais motiva você, porque eu conheço você, eu sou o seu admirador, desde quando você chegou na UNE ali, botando valor, representando a juventude desse país e hoje, assim, o que mais te incentiva nessa luta, nessa vida sua, assim, pra estar de frente, pra estar, o que é que te move? Otto, Otto, é a vida do povo, cara. Olha, eu conversei com o Lula nesses dias, se tem uma coisa que está angustiando o Lula, é o que estão fazendo com o povo mais pobre. Você é nordestino, eu sou nordestino. A gente via, quando tinha seca lá no Nordeste, os saques, porque tinha muita fome. E o que mais me angustia agora, o que mais me motiva a lutar, é tentar derrotar esse golpe, né? Que, na verdade, quem está pagando a conta disso são os mais pobres. Então, o que me motiva muito a continuar nessa luta, num momento tão difícil, é isso. Mas, na verdade, quem veio pra entrevistar aqui sou eu que estou pra entrevistar você aqui, viu? E eu queria saber como é fazer cultura, como é ser artista em tempos de autoritarismo, de racismo, de fascismo, no meio de um governo Bolsonaro como esse. Eu acho que o que mais motiva é porque eu acho que a cultura, os artistas, a gente reflete o povo. Então, não adianta, assim, é amalgamado. Eu acho que o artista, ele é o povo, ele justifica a arte dele, é na cultura do povo, nas origens. Eu acho que é isso. E o que mais me motiva hoje, nesse país, na cultura, é ver, é mobilizar, é resistir. Eu sou de Pernambuco, sou do Agreste, eu vi muita coisa, assim, é difícil um músico não se posicionar, um músico realmente que tem compromisso com a arte e com o povo. Acho que o que mais me deixa feliz é que a gente resiste. Eu acho que o que me deixa mais feliz é todo esse Brasil inteiro, assim, a nossa cultura. E somos fortes. E o que mais está embrenhando eles é justamente onde tem o povo, que é o Ministério da Cultura, Ministério da Saúde, é onde o povo está. Hoje a gente não precisa mais de ministro de Bolsonaro, de secretário de Bolsonaro. Hoje o que me interessa é o chefe lá da enfermaria, do hospital, lá do Capão Redondo, lá da Paraíba, lá de Pernambuco. Esses são os ministros otorgados, assim, na fibra. O que mais me incentiva também é justamente saber que o Brasil vai dar essa volta. A volta, assim, vai ser grande. Eu acho que a gente tem muita história, o Brasil tem muita história, assim, história, sabe, de educação, de cultura, de coisa. O povo é que está mostrando. Quem está salvando o Brasil é o povo. O que está salvando o Brasil é as nossas faculdades, nossos cientistas, nossos professores. Quem está segurando a onda não é esse governo. Esse governo aí é fantoche de alguma coisa. Isso é imoral. Hoje você está vendo, hoje, o presidente da fundação de Palmares, zumbi do Palmares, você contra zumbi. Ou seja, esse governo não é governo. Esse governo daí veio para destruir, só que ele não vai. A barreira, sabe, já está voltando. Aonde a gente via Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos juntos, as torcidas, defendendo numa época de pandemia. É isso que está iluminando esse país. Acho que é isso que a gente vai traçar. Ô, eu ouvi uma entrevista sua. O Ian, que trabalha comigo, passou agora há pouco. Uma entrevista sua, antes de um show em Florianópolis, que você disse, eles podem vir com o Usta, que nós vamos com o Paulo Freire. Eu achei essa frase fantástica sobre o que a gente está vivendo, sobre os ataques à educação e cultura no nosso país. Claro, claro. Eu acho que é isso, que Paulo Freire é exemplo da realidade de agora. Quando se ataca Paulo Freire, se ataca o Chico Duarte, se ataca, eles estão atacando os nossos pilares, as nossas formações, sabe? E é maravilhoso a gente ter ainda isso. Ainda bem que teve o governo Lula, cara. Ainda bem que teve o governo Dilma. Dilma saiu, tiraram Dilma nesse golpe aí, inventaram a pedalada para tirar uma presidente honesta. Isso no mundo é luxo. A gente ter um presidente honesto em qualquer lugar do mundo é luxo. Você está entendendo? E olha o que fizeram. É isso aí o que me incentiva. Era isso, Otto, que eu queria falar um pouco. Porque, veja bem, eu estava lá no Senado, vivi aquele processo, aquele golpe, aquela farsa contra essa presidenta, que eu tenho o maior orgulho de ter estado do lado dela. Naquele momento a gente pagou um preço, inclusive, sabia? Essa turma bolsonarista em aeroportos. E ali nós tínhamos uma convicção, que a gente estava do lado certo, do lado da verdade. E eu, quando fico vendo Dilma, hoje em dia, e a irresponsabilidade, Otto, desse pessoal. Porque o desarranjo institucional que colocaram o país... Aí depois o Lula liderava. E eu te vi, eu quero te agradecer como brasileiro, por você ter colocado a cara para defender Luiz Inácio, Lula da Silva, esse pernambucano fantástico. Visionário, 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 sabe? Que fez um governo maravilhoso, assim, maravilhoso. Se você pensar o que a gente está vivendo hoje, pegar os anos de Lula e os anos de Dilma, até onde ela pôde ir, a gente teve um país, teve republicanos, teve a democracia do lado. E é isso que eles vão bater, é isso que eles vão parar. É isso que está... Sabe, o embrólio é esse. O embrólio é tentar apagar um projeto tão bonito quanto esse. Acho que o grande lance é esse. E você vê que na medicina, na saúde, na cultura, na educação, é que eles estão parando. É fácil pegar o Guedes, liberar, jogar, isso é fácil. Agora, mexer com o povo é diferente. E é essa grande reação que está vindo. Estou muito esperançoso, sou uma pessoa muito esperançosa, dos anos que vêm, desse momento agora. Por isso, porque já está reagindo, a sociedade já está vendo isso. Isso daí que... Esse governo não é normal, não é humano. Não faz parte do Brasil da redemocratização. Esse povo quer trazer um retrocesso que a gente não vai aceitar. Não vai aceitar. E as pessoas que votaram neles, eles estão começando a ter consciência que está ruim para todo mundo. E vai ficar pior se a gente não reagir. Olha, Otto, eu sou esperançoso como você, sabe? E a gente passou por um período muito difícil. É triste ver isso que está acontecendo, porque, volto a dizer, quem paga a conta é o povo mais pobre. Claro, claro, claro. Você está vendo nas ruas, quanta quantidade de gente dormindo nas ruas. Agora, eu estou convencido que a gente vai dar uma virada nesse jogo. Porque essas políticas neoliberais aí, radicais e autoritárias feitas pelo Bolsonaro, só vai levar à pobreza, aumenta a desigualdade. Então, isso, na verdade, é um projeto insustentável a médio e longo prazo. Então, eu acho que vai haver uma virada de jogo. Pode falar, Otto. E olha como é bonito o Brasil. Você vê que o Nordeste, os Estados seguraram a onda da democracia. Eu acho que o Norte é muito delicado de ecossistema, de tudo. que está sofrendo agora. O centro, centro-oeste, o Sudeste aqui virou liberal. O Sul, eu nem sei o que aconteceu. Não dá nem para julgar, nem para falar o que eu acho. Mas que existe o enfrentamento. Curitiba já mostrou aí na coisa. Mas é o quadro do Brasil. O Nordeste, por ser esse povo antigo, ancestrário, que segurou a onda da democracia, misturado com o Nordeste, vai vencer isso daí tranquilamente não, mas mostrou ao Brasil os caminhos da nossa ancestralidade, da nossa civilização. Isso é mais bonito. E você, como representante nordestino brasileiro como você é, você está sentindo isso. Porque esse panorama do Brasil foi esse. Claro. O Nordeste segurou uma democracia, segurou com Haddad ali, segurou com todas as forças, porque viu o desenvolvimento, ele viu a atenção que se deu, o povo sentiu isso na pele muito. E é isso que... Otto, porque isso é a cara do Lula. A cara do Lula é o seguinte, e é uma coisa que, de fato, a grande lição do Lula, e que a gente aprende ao seguir ele um pouco, é o seguinte, fazer pelo mais pobre. Fazer por quem mais... O Nordeste, de fato, cresceu mais do que o resto do Brasil. O Nordeste cresceu 10% ao ano com o Lula. Mas ele precisava crescer mais. Precisava ter esse salto que teve, entendeu? E eu acho que tem um povo... Pode falar, Otto. Mas eu acho que toda a imprensa, a grande imprensa, todo o STF, todo o exército, eles estão correndo atrás, eles vão ter que correr atrás para reparar esse vazio, esse ato de tirar o homem como Lula de uma campanha. Porque foi um governo republicano, democrático. Não existe. Você prende... Além do mais, olha para ele, prenderam essa pessoa por 600 dias, cara. Um homem que podia estar ajudando hoje. Mas o melhor que eu acho é que o Bolsonaro, por incompetência, porque se ele fosse de direito ou qualquer coisa, num momento desse, se ele fosse bom, se ele fosse competente, ele pegava esse país agora num momento desse e transformava. Entendeu? Porque um presidente é uma liderança. E a gente está passando tudo isso, a gente está perdendo tantas vidas como estão por essa irresponsabilidade. Você sabe que a popularidade, a popularidade de tudo que é presidente da república no mundo foi lá para cima. Subiu. Porque é um momento de uma crise sanitária. o que é que normalmente um presidente faz? Junta os governadores, os prefeitos, junta a sociedade. O povo! Fala para o povo! O Bolsonaro é o único presidente que teve uma queda violenta de popularidade. Porque, na verdade, foi uma insanidade a forma como ele tratou. Aquele depoimento de gripezinha, de resfriadinho. Você está vendo, né, Otto? Você acompanhando, você morou no período da Europa também. Você vê a repercussão no mundo do que é o governo Bolsonaro, da forma como o Bolsonaro está atuando nessa crise. É uma coisa desastrosa. Genocídio. É uma coisa muito mais... E, assim, essas citações fascistas, citações... Isso é uma vergonha. Essas citações fascistas, nazistas, genocidas. Como é que o brasileiro está vendo isso? O brasileiro, o que eu estou falando é eleitor dele ou não. Como essas pessoas... Eu acho que elas estão sentindo isso. Assim, a irresponsabilidade desse governo. Do que é um governo, né? Que não temos. Então, eu acredito até que está muito mais nos generais isso agora. Está muito mais. O Bolsonaro já virou... Ele já perdeu a moral do mundo. E as nossas forças armadas agora têm que mostrar calibre. Calibre, sabe? Lembra do calibre que a gente falava? Tem que ter calibre para distinguir isso daí. Que as forças armadas com o Lula, com tudo... Desde a... Perdão, não estou escutando. Será que é problema meu ou dele? É meu? Eu acho que... É com você, Linha. Voltou. Voltou. Era problema meu. Perdão, Otto. Mas, olha... Mas, se depender da gente, se depender de você, da gente, eu acho que a gente... a gente vai se criar nessa... Sabe? Eu acho que quem é a oposição, quem tem as diretrizes de social, eu acho que não existe mais... Eu acho que não acredito mais em governo que não seja social no mundo. Entendeu? Isso a gente vai ver agora. Eu não acredito em governos que trabalham para ricos, eu não acredito em lobistas, eu não acredito mais em nada. hoje para um país que quer ter uma civilidade e evolutiva é o cara que está ligado com o povo e eles estão vendo agora. E a gente fez esse trabalho, você fez esse trabalho, você faz esse trabalho. Eu acredito muito. Eu estou vendo o Rio de Janeiro, olha o Rio de Janeiro que se transformou, sabe? E agora vem e eu estou muito feliz, eu acho que você vai vir também com Benedita, vai vir com coisa, vamos mudar essa face, sabe? O Rio de Janeiro não merece isso, o Brasil não merece isso e eu estou torcendo você sabe, Otto, aqui a gente lutou muito pela unidade de toda a esquerda, eu acho que na verdade nessas eleições, nessas eleições, o melhor cenário, sabe o que seria? Haddad candidato a prefeito em São Paulo e o Freixo candidato aqui no Rio de Janeiro. Os nossos nomes mais fortes, mas o Haddad não quis, eu entendo, a gente respeita, o Freixo a gente trabalhou muito, Freixo inclusive foi muito correto com a gente do PT que ele dizia, olha, o PT tem um partido que trabalhou aqui pela unidade para eu ser candidato e era o PT. Aí ele retirou a candidatura dele, nós estamos colocando o nome da Benedita, que é um nome muito bacana porque também é uma mulher negra da favela do Rio de Janeiro que representa esse povo para tentar construir uma unidade em torno dela, né? E vamos nessa. mas deixa eu te contar deixa eu te contar aqui uma coisa, eu fiz uma entrevista com o Fernando Haddad semana passada e o Haddad no final do programa ele se emocionou e eu também me emocionei ao falar da inclusão dessa juventude, dos filhos dos trabalhadores, dessa juventude negra nas universidades. Falamos do papel do Lula, de uma viagem do Lula ao Senegal onde ele pediu perdão aos africanos pela escravidão que foi escravidão feita por europeus mas com participação de brasileiros. Eu falo tudo isso porque essa questão racial como é que você está vendo esse levante nos Estados Unidos depois daquela morte absurda do George Floyd e está vendo um levante nos Estados Unidos e no mundo o movimento antirracista antifascista crescente. Eu acho o mais bonito é que quem está fazendo é as novas gerações isso dá uma esperança muito grande sabe? É na juventude que está a mudança como você foi uma mudança para o Brasil sabe? Contar com a sua força a sua juventude eu acho que o Brasil é isso eu acho que são os jovens são as novas gerações que vão mudar eles sim são encarregados disso sabe? E depois dessa pandemia eu acho que nada vai ficar como antes e eu creio na esperança eu tenho uma esperança muito grande na juventude na juventude brasileira na juventude revolucionária sabe? Eu acho que é isso que vai vai ser o motor de 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 tudo da nossa vitória vitória do bom senso vitória do 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 povo e quando eu vejo essa criançada toda nas ruas Nova York Paris no Brasil quando eu vejo as torcidas aqui eu eu creio que era tudo que eu queria foi? Os vintes? Linde? Alô? Otto? Oi tô aqui tô aqui mas é assim o que eu tô vendo é que tem muita gente porque essa essa situação racial ela é muito ela é ela é ela é ela é complexa ela 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 tem que ser aniquilada sabe? não existe mais racismo Otto desculpa eu caí a internet gente aqui é um problema eu quero voltar pra fazer só só duas questões contigo tô aqui pra encerrar o nosso programa primeiro o seguinte você falando da juventude eu me lembrei muito de um outro pernambucano que é Barbosa Lima Sobrinho o Barbosa Lima Sobrinho era presidente da BI Associação Brasileira de Imprensa quando eu era o presidente da UNI naquele movimento do Fora a Cola ele dava entrevistas e ele sempre falava que era meu amigo eu ficava todo orgulhoso mas era ele falando com a juventude eu não tenho a idade do Barbosa Lima que já tinha 90 anos mas eu tô igual a você eu acho que o futuro passa por essa juventude questionadora rebelde revolucionária eu queria te dizer periférica muito bem negra negra e deixa eu te lgb lgb lgbt acho que é por aí ô Otto eu como falei pra você eu sou paraibano você sabe que de João Pessoa pra Recife de carro é um óleo e 15 eu sei você tem 51 anos eu tenho 50 a gente viveu a mesma geração eu vivi ali em Olinda porque Olinda era aquele é verdade aquela coisa mágica ainda é mas agora mas eu vivi ali o beco dos quatro cantos tudo aquilo Recife eu sou muito encantado porque muito muito se fala da força cultural da Bahia e de fato é impressionante mas a força cultural pernambucana é uma coisa extraordinária né extraordinária que que e e e eu me lembro o seguinte eu tava você que foi percussionista da nação zumbi eu tava em Recife quando o Chico você morreu cara sabia eu me lembro disso era naquele período de carnaval ali eu me lembro do impacto que foi porque eu queria que você eu queria que você pois é eu queria que você falasse um pouco desse período e falasse um pouco da tua música eu queria encerrar um pouco falando da tua história como artista também porque você viveu um processo muito rico eu acho que a gente quando quando o Mang a gente não tinha a gente só assistia shows de fora a gente só e quando a gente se reuniu e começou a falar tete a tete pessoas de lá e foi reconhecido assim a gente mudou a história não só de Pernambuco não só mas do Nordeste principalmente de todo mundo eu acho que a gente representa uma cultura ancestrálica sabe eu acho que Chico deu o recado dele maravilhoso dia de Emanjá foi embora mas assim deixou um legado muito bonito para o Nordeste que não se acaba mais hoje você vê na São Taí tem Siba tem tanta gente escurinha na Paraíba tem sabe as pessoas a Glootrip que é da Paraíba também eu acho que a gente fez uma coisa que foi movimentar a nossa juventude sabe eu acho que o cidadão de Recife o menino de Recife hoje que compra uma guitarra o pai dele pode comprar que é da terra de Chico Sais é da terra de Siba é da terra de Fred 04 eu acho que a gente construiu isso eu acho que o mundo veio para era a antena parabólica a gente estava com Josué de Castro a gente estava falando de povo a gente estava escancarando uma situação de jovens de uma região que é o mais bonito e hoje propagou hoje tem aí quantos pernambucanos fazem música quantos nordestinos com confiança com autenticidade que é o mais bonito e o mais bonito da gente é que a gente olhou para o povo olhou para o caranguejo olhou para a Josué de Castro a gente estava embasado claro que eu acho que é maravilhoso mas tinha uma mistura tinha alta tecnologia tinha uma mistura tinha alta tecnologia também tinha uma coisa meio de resgatar uma coisa tropicalista né que já tinha e assim hoje o FPE sabe as universidades não pense que foi uma coisa que surgiu do nada não isso tinha uma formação acadêmica Fred é jornalista tinha Mabuse que era da Universidade Federal são pessoas que sabe então o Nordeste por si só ele já que é o que eu tenho mais esperança assim é na nossa cultura a gente vai passar por isso porque a gente é maior do que isso o Brasil é maior do que Bolsonaro o Brasil é maior do que sabe a nossa cultura vai vencer isso daí as nossas universidades tudo que eles lutam contra vai ganhar deles porque eles estão lutando com o povo estão lutando com formações estão lutando com sabe o que eu mais acredito nessa pandemia do brasileiro a gente não precisa olhar para a gente não precisa ter ministro de saúde não a saúde está no enfermeiro a saúde está no Brasil o brasileiro é capaz muito capaz nessas horas e eu acredito muito nisso como nordestino entusiasmado por esse país sabe berço desse país berço dessa cultura eu acho que você também é uma pessoa sabe eu sempre olhei de frente eu aprendi a olhar de frente eu aprendi que honestidade acima de tudo olha para frente seja honesto não queira tirar do outro isso é o nordestino básico assim nordestino é de uma honestidade infinita que a gente aprende com nossas mães eu tive duas avós uma que era professora que teve um filho a outra costurava para fora veio de fazer teve onze são duas mulheres que sabe nesse girl power sabe elas já eram no meio daquele machismo elas já eram mulheres que lideravam puxa nesse Brasil que eu conheço claro eu conheço essas mulheres nordestinas não é do meio do machismo no meio de tudo sabe e eu tenho voz isso é o que Otto olha deixa eu te contar ser nordestino inclusive o programa passou do tempo eu peço mas é que eu estou gostando muito e está conversando contigo viu mas vamos encerrar daqui a um segundo ser nordestino é uma coisa eu estou no Rio desde 1992 eu vim para o Rio naquele movimento do Fora Colo e aqui fiquei e gosto muito do Rio de Janeiro sou apaixonado pelo Rio mas a minha raiz nordestina eu sou paraibano eu tenho muito orgulho o fato da gente olha Otto aqui no Rio por exemplo o povo cearense você sabe a quantidade de cearense no Rio é uma coisa maravilhosa e você vê tem uma cidadezinha do Ceará que chama Rériutaba essa cidade Rériutaba quando você for num restaurante num grande restaurante do Rio de Janeiro você pergunta quem é o cara da culinária o chefe de cozinha restaurante francês restaurante japonês você vai encontrar um bocado de cearense de Rériutaba é muito interessante uma cidade pequena perto de Guaraciaba como vem para cá e dominou a culinária do Rio de Janeiro é um povo extraordinário entendeu construímos 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 o Brasil é um canteiro de obra que não foi respeitado São Paulo é feito por nordestinos se construiu essa cidade e não teve e não teve um reconhecimento entendeu está na hora quem construiu foi o nordestino foi o brasileiro que construiu essas grandes cidades e não tiveram o respeito e a dignidade por isso que hoje eu digo o brasileiro ainda vai ter um movimento de volta ainda vai ter um movimento de colocar essas pessoas sabe então eu sou muito muito apaixonado pelo brasileiro em si que construiu tudo isso São Paulo é uma cidade construída pelo Brasil pelo nordestino claro sabe e esse povo tem que ter direito a construção civil mal resolvida a gente não precisa resolver isso daqui é isso muito obrigado Otto muito obrigado viu tá falando contigo eu sou teu admirador e legal a gente falar de Pernambuco de Manoel Bandeira Pernambuco com essa força cultural viu cara eu espero depois da pandemia te encontrar pessoalmente pra gente conversar e a mensagem que fica é a tua mensagem de esperança nós vamos virar o jogo nesse país eu tenho certeza e outra coisa você continua inspirando muita gente você me inspirou sabe você foi uma pessoa obrigado na minha geração sabe obrigado meu irmão com tanto discernimento sabe então eu sou um cara que estamos juntos tá obrigado adorei viu o Brasil melhor e que a gente saia dessa para uma melhor mais consciente do valor do ser humano valeu meu irmão um abraço obrigado um abraço estamos aí e o é o